Galera, a situação do meu cravador tá ó, 10. Como é que ele não é a masmorra, né? Enfim. Masmorra. Beleza? Via do vulcão. Enfim. Vamos, né? Assim mesmo. Deixa eu ver. Aqui, eu acho que é não. Ah, vamos assim mesmo. Beleza? Vai morrer-se. Morreu. Morreu. Ó, crítico. morreu morreu já era esse nem atacou esse nem teve senso assim que apareceu nem teve nem senso falta esses arqueiros arqueiro ninja já era esse e aí e aí e aí e aí e aí Beleza. Errou tudo, quase tudo, já morreu, agora só falta esse ninja negro e já era, vai e já era, GG, beleza, esse ninja já teve nem chance, vamos proteger, beleza, tacou, agora tacar esse aí, agora acertei, não pode usar pimenta, vai ser um ninja, ninja ganha agora, desse tamanho, pequeno ninja, bloquei DC, ele já teve 362 danos, mesmo a pimenta friazinha em 15%, só que suga, tá, ele pode esvaziar a pimenta ou ele também pode curar, vai curando, mano, tá fácil, agora ganhei mais porco aqui né, GG, tá fácil mano, fácil, 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 muito fácil, 3 estrelas, mas vão a easy, eu peguei bastante pokens, e aí, vocês, o que vão fazer, é uma coisa que estão ali, e aí, Ok. Beleza, completamos a masmorra. Fé aptidão, beleza. Agora vamos continuar, né? Terra dos canhos. Bagulho assim. Dos canhos. Bagulho assim, enfim. Um golpe de fiozinhos. Beleuzes. Vamos assim mesmo. Contra eles. Vem propaganda. Tira isso aqui que ele pode me atrapalhar quando eu não colocar escudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele morreu, curaça e já era, sem pimenta. Nem precisei de pimenta. Beleza. Beleza. E vai colocando dois palos. Desce. Tá, né? Tá, peraí. Primeiro vamos pra cá, né? Tá, peraí. Tá, peraí. Tá, peraí. País do inverno 1. Tá, peraí. Vamos? Assim mesmo. Já era isso. Nem teve chances. Subi de nível, GG. Pode ser que ele tira. Tá, peraí. 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 Ele vai saltar com a Matilda. Esse foi esse. Já era esse. Outro. O próximo. Outro. 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 Próximo tá a escar pimenta. Morreu. Nem teve nem chance. 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 3-4, 3-4, Agora eu faço pimenta Pimenta de lado Ok, galera Espera carregar, né? Espera carregar isso aqui Né? Tem que esperar carregar Beleza Só pedindo uma na minha opinião Que eu vou fazer a insidãoidade Beleza Vamos ver aqui Speed de nível Vamos ver aqui País do inverno 2 É Isso aí vai estar para um próximo Vídeo, né? Olha só Os dois ali Mas enfim, é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse seu like Se inscreveu, compartilhe Ative o sininho Para não perder notificações do canal Então é isso Tchau 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 Tchau